Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Pedrão Zimaneiro, professor de sanfona e músico profissional. Hoje é um vídeo bem diferente, porque eu tenho muita novidade pra você. Então eu peço pra que você assista até o fim desse vídeo, tá? Porque eu tenho muita coisa legal pra te falar. Primeira coisa que eu quero pra te falar é o seguinte, eu fiz o lançamento da minha aula exclusiva sobre junção de mão. Eu vou te ensinar 5 passos, bem fáceis, pra você poder juntar as mãos na sanfona. Fazendo exercícios bem simples, onde você pode ir aprimorando e colocando em prática na situação que você tá ali. Sendo iniciante ou quem tá com dificuldade de juntar as mãos. Ou até mesmo você que teve um conhecimento e quer ter um pouco mais de noção do que você tá fazendo. Galera, essa aula é uma aula exclusiva, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você, beleza? Eu vou te ensinar em 5 passos como juntar as mãos com exercícios simples, por exemplo, igual isso aqui, ó. Pra você fazer o primeiro ritmo da mão esquerda, juntando com a direita. Eu sei que tem muita gente que tá começando e tem essa dificuldade. Se você que tá vendo esse vídeo agora, tem essa dificuldade, tá interessado? Vai lá e veja com seus olhos mesmo o tanto que essa aula vai te ajudar, certo? E galera, essa aula é muito exclusiva. Eu tô deixando aqui pra você um preço muito, 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 muito baixo. Baixo mesmo assim que você fala. Pô, numa aula particular você não conseguiria aprender as duas mãos assim. E com esse valorzinho que eu vou passar pra você, essa aula é seu, você pode acessar quando quiser. Apenas R$ 37,00 a aula, tá? Só isso. Mais nada, você que gosta dos meus vídeos, com certeza vai gostar dessa aula e vai poder assistir quando você quiser, de onde você estiver, a hora que você quiser. E cara, ela tá sensacional, tá bem detalhada. Tem muitas formas que eu passei ali, resumindo em 5 passos, pra você poder juntar as mãos e, ó, dar aquele clique legal. Falar assim, nossa, agora eu vou pegar. E tem mais, nesse mês de outubro, você tá vendo esse vídeo agora, eu tenho uma louca junto com a minha equipe, que estão trazendo um cupom de 40%, 40%, pra você aprender as técnicas da sanfona, lá no meu curso, o autossanfona.com. Ou seja, você pode fazer um teste ali com a minha aula de junção de mão, ver como é, ver como é, são as minhas aulas, como eu dou a linha didática. E se você gostar, você ainda vai ter um cupom de 40%. Olha só que legal. É um mega, ultra, super conto pra você. Então, se você tá vendo esse vídeo e ficou interessado, eu vou deixar todos os vídeos aqui na descrição do vídeo. E com o seu estudo, com a sua dedicação, justamente como o professor, que sou eu, que vou estar te ajudando, te auxiliando, você vai poder aprender as técnicas da sanfona, vai poder aprender a saber o que tá fazendo, saber fazer uma dominância de uma escala. Junto com a junção de mão, vai poder fazer base de acompanhamento. Fazer frases, saber o que tá fazendo na sanfona aqui é importante. Tocar solos, aprender solos famosos. Fazer dobra com o baixo, fazer frases, ter a criação de poder fazer da sua forma, da sua maneira, aprendendo de forma certa. Tudo isso você aprende no meu curso. E se você quiser fazer um teste, passei a pedra, eu queria ver como é que é a sua aula. Essa aula que eu criei de junção de mão, você vai ter uma noção de como é as minhas aulas, como é que eu falo com você através ali dos vídeos. Tem uma galera que me sai e fala Pô, Pedrão, eu queria muito ser seu aluno, mas eu tenho receio e tal. Então, faça um teste nessa aula que eu criei pra você por apenas R$37,00. Pronto, ela é sua. Dá menos de R$12,00 por dia, gente. Tá? Então, se você ficou interessado, deixa o link aqui. Dá aula mega exclusiva pra você. Tá certo? E em anexo eu vou deixar já o cupomzinho caso você faça gostei da aula. Eu vou lá. Cupom de 40%. Ok? São poucas vagas com esse cupom, porém, é o maior desconto da história aqui do meu canal pra você. Então, 40% eu vou deixar aqui pra você. Tá certo? E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Pode me chamar lá no meu Instagram ou até mesmo no meu site, aulasenfono.com tem uma equipe lá pronta pra te ajudar a tirar suas dúvidas. Ah, eu quero falar geralmente com você, Pedrão. Me chama no meu Instagram, deixa aqui nos comentários do YouTube que você tem que responder na galera. Tá certo? Então, galera, aproveita que nesse mês de outubro dê uma louca e é sua oportunidade pra você ser aluno do Pedrão Sanfoneiro. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que eu tô apresentando pra vocês no meu novo projeto, tá? Dessa mega aula de ensino de mão mais o nosso cupom de 40%. Tá certo? Um forte abraço. Fui! Arranjar um grande amor sempre foi um sonho meu eu ando sorrindo à toa porque...